Quando eu ponho a mão na cabeça, as coisas ficam bem. Ah, presta atenção! Dá um close aqui. Na minha chave. Talvez a minha chave não é? Olha só a minha chave, como ela é espetacular, né? Aham. É que eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Eu sei que vou ter problema. Eu sei que vou ter problema. Onde é que é a nova chave mágica do Fred? Mostra aqui. Eu sei que eu vou ter problema. Calma. Stay by Stay. Aham. Vamos lá. Telespectador. Raimundo. VIP. Você está vendo, não é? Já estou a ver confusão. Já estou a ver confusão aqui na rede. Calma, calma, calma. Eu sou uma caixinha de surpresas, é? Quando vocês pensam que sabem e não sabem. O Fred diz, vai ter problema, vai ser, Fred. Calma, o Fred diz. Calma, calma. Calma, meu. Calma, calma, calma. Está aqui. Vamos lá, mostra aí, mostra aí. Um, atenção. Um. Porque são vários nossos telespectadores VIPs. Telespectador Raimundo. VIP. Atenção. Nós não dissemos que ele é o único VIP. É um dos cem ou milhares de telespectadores VIPs que nós temos aqui no show do Fred. Está aqui, mostra aqui, faz favor. Ah, Fred, você promete não cumpre. Está aqui. Vamos lá. Telespectador Raimundo. VIP. Calma. Estamos ali. Ah, olha a minha pergunta. Quem será que também está nessa chave? Olha, temos muita chave, né, meu? Nós temos chave para o mês de janeiro. Todos os programas temos uma chave na diferente. Então, fiquem calmos, meu. Não me julguem. Ah, Fred. Ah, Fred. Fred. Não, não, não. Este mês de janeiro temos chave nas. Cada edição trago uma chave na diferente com o meu telespectador VIP. Atenção. A minha chave na mágica vai se ausentar durante o mês de janeiro. Todos os dias eu trarei uma chave na, com os meus telespectadores VIPs. Hoje, começamos com o Raimundo. Amanhã temos mais um VIP. Depois da manhã, assim somente. Meio de janeiro é uma homenagem aos meus telespectadores VIPs. Janeiro e fevereiro, porque nós temos muitos telespectadores VIPs. Agora, se você ainda não faz parte do meu elenco de VIP, e se hoje acaba de entrar na tua TV, no show de frente, só tem que estar a comentar toda hora, falar coisas bonitas, partilhar o nosso... Como é que eu faço para ser o teu telespectador VIP? Partilhar o meu show. Faça como o Raimundo. Partilhar o meu show. Você só tem que estar ativo, comentar e partilhar o nosso show. Ok? Raimundo, parabéns. Você abre uma nova temporada, uma nova história, em que nós, em que eu, em Parcula Frajocias, irei homenagear todos os meus telespectadores VIPs, usando uma chave idêntica. Todos os dias, de segunda a sexta, janeiro e fevereiro, eu irei homenagear os meus telespectadores VIPs. Esta é a única maneira que nós arranjamos de agradecer, de ser canmão, pelo carinho e pela audiência. Raimundo, você entra em grande, hein? Meu, eu estou a ver muita gente com ciúmes do Raimundo aqui. Ai, para ti não é justo. E eu, calma, não vamos homenagear todo mundo, hein? Está todo mundo aí, mas tem que tornar, ah, para ti não é possível. Por que Raimundo? Por que Raimundo? Para ti, eu estou a reclamar, entendi. Ah, o que é isso? Só espero que o Raimundo me dê sorte. Oh, Raimundo, essa é considerada a chave da sorte, hein? Raimundo, vê só, hein? Vamos passar a portada, só espero que você me dê sorte. Seguimos 3 mil, você está dentro da liga. Ok? Temos uma liga, eu vou criar uma liga nova, a liga do show do Fred. Onde nós também vamos, sim, de forma, vamos separar, vamos definir quem está dentro da nossa liga. E o Raimundo é o nosso primeiro trajetor VIP a estrear a nossa chave na mágica, a chave do show do Fred. Acompanhe! A história que ele engravidou, desapareceu do mapa e não se responsabilizou. E aí, já, no show do Fred. Para você que chegou tarde, diz, olha, não tive a oportunidade de ver a estreia do mais recente videoclipe da Tima. Eu quero oferecer este vídeo. A Tima que, graças a Deus, ela superou o coronavírus. Esteve internada. Em quarentena, não em casa. Não saiu durante duas semanas. Daí mais a Tima aqui na minha janelinha, rápido, produção. Mela, não te esqueci, desculpa. Eu, quando começo a falar aqui, eu sou uma pessoa estranha. Vais cantar, vais falar. Tá bom, é o meu senhor. Eu tento dizer, mas eu esqueci o meu, assim, não te esqueci, minha mãe. Desculpa, sabes que eu te respeito muito, não é? Lançou um vídeo novo. Ela superou o corona. Deixa-me, deixa-me dar, dá, dá aí. Dá a imagem na tela dela. A Tima superou o corona, estava com o corona. Imagem na janelinha, produção. Ela superou o corona, estava com o corona, duas semanas de cama. Fred! Fred! Eu vou morrer, Fred. Cuida do Júnior, Fred. What? Vai cá, vai, mano. Você nunca apanhou com o... Ei, cuidado com o corona, hein? Meu, as pessoas não têm noção, não têm noção do quão o corona é uma coisa muito terrível, hein? Aquilo dá uma sensação que você está indo embora. É doer, bunda, dedinho. Ei, corona, mana, dói tudo. Você, é de areia toda hora, enxoe toda hora. Você está na pia uma hora. Aproxima o meu microfone. Essas mamas desaparecem com o corona. A minha propriedade. Aproxima o microfone. A minha, as minhas propriedades. A propriedade, essas minhas mamas, eu, com o corona, desaparece. Oh, 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 oh. Há muitos jovens consequentes que pensam que o corona não existe. Fred! 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 Estou morrendo. Cuida de jovens. Amor, tchau. Acorda. Não está nos céus. Vai para onde, mãe? Para Deus, irmão. Aguente. É homenagem, porque ela superou, e como muitos também superaram o corona. Mas é importante aproveitar aí, a notícia que eu trago em primeira mão, que a cantora Tima, ela esteve com coronas durante duas semanas, estava em quarentena. Para vocês que não sabiam, porque é que ela não apareceu na televisão, era suposto que o programa dela já estivesse estreado, porque janeiro era a missão dela voltar com o show da Tânia aos domingos. É suposto que ela estivesse a fazer um ator, a nível de televisão, para prover as músicas dela, mas ela não pôde, porque ela tinha coronavírus, e graças a Deus ela venceu. E ela, com a sua produção, decidiram lançar esse vídeo para agradecer a Deus, porque é um gospel, não é? A dizer, Jesus, thank you, não foi desta que não me puxaste, e eu estou aqui. Fred! Vamos lá ver o maior centro de trabalho da Tima, eu volto. Como ela se ia também com música nova, eu volto já já, porque eu sei que vocês estão ansiosos, e querem ver o rosto da figura aqui. Deixe um like, e inscreva-se no canal. Obrigado. 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 Obrigado.